Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de língua portuguesa do quinto ano. A nossa aula de hoje é sobre palavras com X e CH, palavra A, mais e más, S no início das frases, das palavras, S, S como dígrafo e S com som de Z, sufixos, ando, endo e indo e M antes de P e B. Palavras com X e CH, então emprega-se o X após um ditongo, então, exemplos, caixa, o meu ditongo aqui, né, o encontro vocálico AI e quando eu tenho esse encontro vocálico, eu sempre, eu vou saber que eu sempre vou colocar ali o X, Então, caixa, frouxo, peixe. Vou usar o X também, após a sílaba inicial, em, então, exemplos, enxame, enxada, enxaqueca e vou usar após a sílaba inicial, me, então, mexer, mexerica, mexicano, mexilhão. Se eu seguir essas regras aqui, você não vai ter dúvida na hora de escrever as palavras se elas são com X ou CH. Basta aprender isso aqui, ó, eu vou colocar o X toda vez que aparecer o encontro vocálico, que é um ditongo, toda vez que eu tiver no início da palavra EM ou MÉ. Pronto. Agora, emprega-se o dígrafo CH nos seguintes vocabulários, todo o restante. Não seguiu essas regrinhas do X? É CH. Tá. Então, aqui a gente tem vários exemplos, ó, bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, mochila, pechincha e salsicha. A gente vê que o tempo inteiro a gente tá ouvindo o som do X. Mas por que a gente sabe que não é X? Justamente porque a gente aprendeu essas regrinhas aqui. Tudo bem? A palavra A. Emprega-se A quando? É sinônimo de faz. Então, se eu falo, o passeio aconteceu faz muitos anos. Eu posso substituir por A? Posso. O passeio aconteceu há muitos anos. Então, sempre que o A, que tá na minha frase, ele for sinônimo de faz, então eu sei que eu posso usar. Se não for nem sinônimo de faz, nem sinônimo de existir, não pode usar. Então, o segundo caso é isso. É o sinônimo de existir, existe ou existem. Então, se eu falo, existem muitos alunos na sala. Eu posso muito bem substituir por A muitos alunos na sala. Posso usar a palavra A em outro caso? Não. O A só pode ser substituído nas frases quando ele for sinônimo de faz e sinônimo de existe. Tudo bem? E aí a gente se pergunta qual é a origem desse A, certo? Esse A aqui, ele vai prover do verbo haver. Então, a gente pode substituir toda vez que acontecer essas situações. Mais e mais. Mais vai indicar quantidade. É o contrário de menos. Enquanto que mais indica oposição. Uma ideia contrária. Contrária. Equivale a porém. Então, se eu dou dois exemplos pra vocês e falo assim. O artista recebeu mais aplausos que seu colega. Esse mais aqui, quando eu falo que ele recebeu mais aplausos, eu tô falando de uma oposição? Ou eu tô falando de quantidade? Eu tô falando de quantidade. Eu tô dizendo que esse artista recebeu muito mais aplausos do que o seu colega. Então, é mais com I. Agora, se eu falo, cuidar da natureza é importante. Mas o ser humano só polui. Esse mais aqui, ele é uma ideia de oposição ou uma ideia de quantidade? Oposição. Porque eu tô dizendo que por mais que a gente saiba que a natureza é importante, o ser humano continua poluindo. Então, é uma ideia contrária, mas sem I. Os usos do S. Então, o S pode ser usado no início das palavras, como sabia, semana, suor, sete, santo, entre outras. O S pode ser usado no meio das palavras em dígrafo, que é o SS, como por exemplo, assunto, passeio, fossa, passarinho. E o S pode ser usado com som de Z, como analisar, avisar, casulo, resolver. Então, são os sons, os sons de S que nós encontramos nas palavras. E eles podem aparecer dessas três formas. Os sufixos ANDO, ENDO e INDO. O uso desses sufixos transformam a palavra que estava no passado ou futuro para um presente que ainda está acontecendo. Então, se eu falo assim, ANA-LU vai brincar com a Isabela. Esse vai brincar é uma ação no futuro, ainda vai acontecer. Para que eu traga essa ação para o presente, ou seja, eu achei que a ANA-LU ia brincar com a Isabela, ainda no futuro. Mas eu cheguei aqui na varanda e vi que ela já está brincando. Brincar, eu transformei em brincando. Então, eu estou falando de uma ação do presente agora, o que está acontecendo nesse exato momento. E de uma ação que ainda não terminou. Ela ainda está brincando com a Isabela. Então, quando a gente usa esses sufixos, é só para isso. Para a gente tirar os verbos que estavam no passado ou no futuro e transformar num presente que ainda está acontecendo. Vou escrever um livro. Estou escrevendo um livro. Eu estou dizendo que eu estou escrevendo agora e que eu ainda não terminei. Carlos subiu a escada. Esse subiu aqui está no passado. Agora eu quero dizer que ele está subindo nesse exato momento. Carlos está subindo a escada. Então, terminação. Toda vez que o nosso verbo terminar em ar, eu vou colocar ando. Terminou em er, endo. Terminou em ir, indo. Tudo bem? Agora o uso do m, antes do p e b. Gente, é muito interessante essa regrinha. Porque às vezes a gente está escrevendo as palavras e a gente fica na dúvida se a gente usa o m ou o n. Você gravou essa regrinha do m, você não vai ter dificuldade nunca mais. Porque o n, ele é usado em todas as consoantes. Mas, se você tiver o p ou b depois, pode ter certeza que é o uso do m. Essa é a única regrinha. Então, se eu tenho aqui, complete com m ou n. Canta. Tem um p aqui? Não. Tem um b? Não. Então, é n. Bomba. Tem um b? Tem. Já seguiu a regrinha do m. Então, eu sei que é m. Sempre. Tem p? M. Dente. T. Ó, todas as outras consoantes. N. Santo. N também. Então, a gente aprendeu isso aqui e nunca mais vai ter dificuldade no uso de m ou n. Tem p ou b seguido, né, depois, eu sei que é n. Não tem p ou b, pode ser qualquer outra consoante, é n. Então, é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do eu gosto mais integrado. Espero que tenham compreendido. Sucesso nos estudos e até a próxima. Tchau.